DJ Rubio tá hoje, DJ Rubio tá aí Retrei no meu quarto, fiz uma oração, pedi pra Deus abençoar Me livra do mal e da inveja pra minha vida prosperar Dificuldade nessa vida, pode crer que aprendi O valor de uma lição, quanto minha mãe dizia Essa vida, filho, amigo, você vale o que tem Se você tem, você é alguém, mas se não tem, não é ninguém Então procura, estuda, faz o seu corpo e vai trabalhar Porque a vida nos ensina em dois caminhos a trilhar Caminho de luz, caminho de trás, mas Jesus que venceu a guerra Contra o império das trevas, a escuridão vem nos salvar Ele é o rei do trovão, ele é a luz da salvação Não caia nessa ilusão, neste aviso da escuridão E por dinheiro eu vi vários que se perderam Então filho, uma vez se escolhe, então filho, uma vez se escolhe Em lutar e não roubar, batalhar e não traficar Não deixe de ir à escola, não deixe de jogar bola Não caia nessa de drogas, não faça sua mãe chorar Uma vez se escolhe, então filho, uma vez se escolhe Em lutar e não roubar, batalhar e não traficar Não deixe de ir à escola, não deixe de jogar bola Não caia nessa de drogas, não faça sua mãe chorar Não caia nessa de drogas, não faça sua mãe chorar Então filho, uma vez se escolhe Em lutar e não roubar, batalhar e não traficar Não deixe de ir à escola, não deixe de jogar bola Não caia nessa de drogas, não faça sua mãe chorar Uma vez se escolhe, então filho, uma vez se escolhe Em lutar e não roubar, batalhar e não traficar Não deixe de ir à escola, não deixe de jogar bola Não caia nessa de drogas, não faça sua mãe chorar Não caia nessa de drogas, não faça sua mãe chorar DJ Ruivo, El Fenômeno O terror dos modinhas Se você tem terra é alguém, mas se não tem não é ninguém Então procura estudar, faz o seu corpo e vai trabalhar Porque a vida nos ensina em dois...